Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, enquanto a gente vai aguardando outras pessoas ingressarem na nossa live para a gente poder falar a respeito desse tema tão importante, gostaria de dizer que faz bastante tempo, já que eu não faço uma transmissão ao vivo, fazia com mais frequência quando era vereador. Temos tido um trabalho muito árduo aqui, aqui na Câmara Federal a gente trabalha muito, indo de comissão para comissão, plenário, muitas reuniões, por isso muitas vezes eu acabo não fazendo tantas transmissões ao vivo, que é essa coisa que a gente aproxima do eleitor e dos nossos seguidores, mas gostaria muito de estar fazendo sempre. Mas hoje eu vi a necessidade de estar fazendo essa transmissão para falar desse tema. Como é que está a transmissão aí? Tem bastante gente entrando? Bom, pessoal, eu vou já começando a falar a respeito da questão das escolas cívico-militares, desse projeto do governo federal, e conforme as pessoas forem entrando, a gente vai repetir, depois podem também ver a live depois. Pessoal, como vocês sabem, o governo federal lançou um projeto de escolas cívico-militares. Desde o início do ano vem se falando sobre isso, eu tenho tentado muito implementar isso no Estado do Rio de Janeiro, que é um governo que tem uma afinidade ideológica com o nosso governo, o governo federal, e que tem tido, sinalizado, que gostaria de implementar essas escolas no Rio de Janeiro, e gostaria até de fazer uma distinção. Existe escola militar e escola cívico-militar, que é uma coisa muito distinta. Escola militar tem, se não me engano, uma no Rio de Janeiro, que ela é mantida pelo Exército Brasileiro. Ela é como se fosse uma escola... ela é uma escola do Exército. Escolas cívico-militares, elas são escolas que elas ensinam os valores da carreira militar, os princípios de hierarquia, disciplina, e são essas escolas que o governo federal buscou fazer uma parceria, um convênio com os estados para levar essas escolas através de colégios estaduais que já estão em funcionamento e transformá-los em colégios cívico-militares para fazer essa proliferação de ideais, de valores, de princípios que são disseminados no militarismo, se pode dizer assim. E eu tentei bastante, gosto de frisar isso agora, tentei muito levar isso para o governo estadual. Por que eu falo isso? Porque hoje foi noticiado que 15 estados e o Distrito Federal aderiram a esse projeto. Aderiram ao projeto de escola cívico-militar e muitas pessoas começaram a questionar por que que no Sudeste só Minas Gerais aderiu. Rio de Janeiro não aderiu, São Paulo não aderiu. E começaram a questionar por que que, através do governo federal, não houve talvez uma articulação para levar ao governo do Estado, do Rio de Janeiro. E, na verdade, houve. Eu tentei inúmeras vezes levar isso para o governador, para o vice-governador, que é uma pessoa que eu tenho uma relação muito boa, desde quando éramos vereador. Eu fui vereador do município de Niterói, pelo PSC, e o Cláudio Castro, pelo município do Rio, na capital. Tentamos levar também ao secretário de educação, tentei ao secretário de governo. Sempre que eu buscava alguém, alguém falava, olha, fala com o fulano. Eu tentava. Fala com o ciclano. E tentava também. Mas nunca tive uma resposta. Infelizmente, infelizmente. Inclusive, fiz reuniões com o ministro da Educação a respeito disso. Levei deputados estaduais. Busquei qual era o caminho para que a gente pudesse levar isso para o estado do Rio de Janeiro. Mas não obtive resposta. Estou dizendo resposta. Se quer resposta. Se quer, às vezes, sentar. Vamos conversar a respeito disso. Até tive um início com o secretário de educação. Queria apresentar para ele, mas acabou que não conseguimos nos reunir. Porque marquei, mas havia outros compromissos por parte dele e não conseguimos acertar isso. E, infelizmente, esse programa não teve adesão do estado do Rio de Janeiro. E era um programa muito bom. É um programa muito bom. Porque, como eu disse, leva os princípios e os valores das escolas militares, das escolas cívico-militares, para escolas que já são mantidas pelo estado. E é uma parceria em que o governo federal paga despesas correntes, paga o treinamento de professores, faz toda a reforma da estrutura da escola. Então, não é uma questão que faria uma oneração. Não iria fazer com que houvesse gastos muito altos por parte do governo estadual. Pelo contrário, a maior parte ficaria por parte do governo federal. E aí, depois, eu vi que tem um cidadão que é do governo do estado, que eu tenho muito respeito por muitas pessoas do governo do estado. Mas esse cidadão, que eu nem deveria responder a ele, porque ele é persona não grata no núcleo da família Bolsonaro, para vocês terem uma ideia. Que é uma pessoa que... Recordo-me que, na época que estava tendo aquela criação do patriota, se os bolsonaros iam patriota ou não, e estava tendo ali umas incompatibilidades de ideias entre Jair Bolsonaro e o Adilson Barroso, que era o presidente do patriota, e Jair Bolsonaro começou a negociar com o PSL, começou a divulgar isso. Esse cidadão, ele tentou plantar notícias para poder estar desqualificando o PSL, tentando atacar o PSL naquela época, em que está tendo uma negociação, querendo fazer com que Jair Bolsonaro ficasse numa situação ruim, uma situação em que ele não teria outra alternativa se não aderir ao patriota. E essa pessoa se tornou uma pessoa que foi considerada um traidor por parte do núcleo da família Bolsonaro. Mas esse cidadão, ele falou algumas questões aqui, não só algumas... Blefou muito na postagem que ele fala, em que, para começo de conversa, ele fala que o governo federal, esse é o nosso programa, é um paliativo, onde o governo estadual aderente recebe uma contí para manter duas escolas, tudo aí é tudo tranquilo, para um período de dois anos. A não ser que haja renovação do programa, após os dois anos a escola volta a ser civil. Quando um governo de esquerda assumir, será o fim do programa, não é pensado para ser eterno. Bom, eu comecei agora mesmo com o ministro. A questão é a seguinte, em qualquer piloto, projeto piloto, há de ter um prazo. Caso esse projeto dê certo, aí sim ele vai estar viabilizando para ser perene, como ele gosta de dizer. Aí sim, porque se está tendo inicialmente um projeto piloto, tem que ver se vai dar certo, se o projeto naquele estado, porque muitas vezes são estados que não têm um alinhamento com o governo federal, e não sabemos se realmente vai ter a capacidade de fazer com que esse projeto transcorre da melhor forma possível, passando esses dois anos. teve ali um trabalho de estar de acordo com o que o governo federal quer implementar, aí sim ele será viabilizado para que ele seja continuado. É isso. Depende do governo do estado. Dois governos do estado. E não é simplesmente uma questão de, ah não, dois anos, aí acabou e entra um governo de... Para começo de conversa, aí ele segue aqui dizendo que o governo do estado do Rio de Janeiro, ele foi criado para ser permanente. E é impossível, pelas palavras dele aqui, que qualquer outro governo, entrando no governo de esquerda, que ele desestruture o colégio cívico-militar que foi implantado no estado do Rio. Que é uma mentira. Uma mentira. Então vai me dizer que se de repente entrar um governador do PSOL, ele não vai fazer a desestruturação, não vai conseguir tirar a estrutura militar, cívico-militar, para colocar uma estrutura civil. Onde, que cabeça é essa? Onde você está pensando em que para falar um blefe desse tamanho? Não existe isso. Não tem como ser infinito, permanente. Nós temos que dar continuidade com o governo de forma com que haja sempre reeleição e que a população, ela abrace esse projeto. Concorde com o projeto. E peça que esse projeto perpetue. Mas se entrar qualquer pessoa que não esteja de acordo com a linha que está sendo apresentada nas escolas submilitares, ele pode tirar. Acabou. E ainda me chama aqui de... Ele fala, quer fazer uma alusão, dizendo que, principalmente através de um escroque, que é, infelizmente, está deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ainda bem que você me chamou de escroque, que nem um de nhoque, que é o que você gosta de comer. Mas não é nem metade do homem que o governador do Rio... Olha, tem um extremo respeito pelo governador do Estado. Mas você não passa de um moleque. E aí, me chama aqui de um monte de nome. Sabe, sinceramente, não vi a necessidade de responder tudo isso. Eu só queria fazer um esclarecimento a respeito do porquê que o Estado do Rio não aderiu a esse projeto. Mas já que você gostou de baixar o nível, nós estamos aqui explicando e também dando a resposta à altura. Eu espero, sinceramente, que o governo do Estado tenha um projeto à altura do governo, um projeto de escola cívico-militares. Torço para que dê certo. Torço mesmo para que dê certo. Mas, dizer que porque vocês têm um projeto que nem chegou ao meu alcance, nem chegou ao meu conhecimento e por isso não estariam aderindo, bastava dizer olha, nós já temos um projeto que é assim, dessa forma, por isso não vamos aderir. Eu dei uma explicação para o eleitor, dei uma explicação para os seguidores que queriam saber por que não aderimos, por que o governo do Estado não aderiu a esse projeto. Simplesmente isso. Essa foi a única explicação que eu fiz. Dizer por que não aderiram ao governo federal. Se vocês têm um programa melhor, tomara que dê certo. Eu espero sinceramente do fundo do meu coração porque eu não torço pelo quanto pior melhor. Eu torço muito pelo governo do Estado. Eu acho que o governador está fazendo um trabalho ótimo na segurança pública e eu acho que essa é uma bandeira que ambos poderíamos estar levantando juntos. E torço também para que além do trabalho de vocês à frente dessas escolas civil-militares dêem certo, o nosso também dê certo. E é por isso que eu estarei levando esse trabalho, esse projeto, para municípios para que a gente possa fazer planos, projetos pilotos da forma que seria implementado no governo do Estado. Estarei sexta-feira agora com o ministro da Educação. Vou falar com ele a respeito dos municípios que têm interesse em fazer adesão a esse projeto, pegar escolas municipais que queiram fazer adesão a esse nosso projeto. e eu tenho certeza que assim como o de vocês vai dar certo, o nosso também vai dar certo. Então vamos parar de blá blá blá, de firula, de xingar, de ofender, porque assim como vocês estão trabalhando, nós estamos trabalhando muito aqui também. Muito sério. Obrigado.